E ae, seus não tem como acabar o que nunca começou, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar aqui aquele react boladão Trazendo aí, poesia acústica EP, acabou, Buda, Lorena e Asi Produção, salve Malak, um salve aí pro Malak, salve aí, Pai Nepo Tamo juntão daquele jeito lá, certo? E antes de começar o react, só quero dar um salve aqui da playlist Onda Trap, mano Salve aí, Distopia, tem um projeto aí com várias outras playlists também Mas vou deixar essa daqui indicada, que é o que tá acontecendo aí no movimento trap O movimento hip hop aí que você tanto conhece Firmeza? Dá aquele salve lá e confere que vale a pena E o movimento é esse, demorou? Você que tá vendo aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaka Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima, já deixando o alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert Ai meu Deus, meu coração Um, dois, três e... Bora, meu filho Cesar Gabiru, o monstro Tamo junto Eu já olho diferente pra nós, eu Eu me acostumei a ficar só, né? Tudo que eu tentei eu fazia Mas agora é só questão pra você aceitar que não devia Ai, ai, ai Seja de bom dia Se contenta sem minha companhia Isso faz parte de tudo, amor Chora, não no meu ouvido, vai embora Não quero ouvir mais o seu lado dessa história Você não entendeu que tudo acaba uma hora E quanto mais cedo eu vai aprender que Nossa, eu já perdi meu tempo, sei passar, mas tô pior Nossa, que medidão, malarque, velho Agora você não merece nada do que eu fiz por ti Como eu fiz Você não merece nada do que eu fiz Eu não tava pensando direito Quando acertei eu dividir o meu quarto com você, meu bem E não tô colocando defeito É que pra mim o peso que eu carrego já é peso além Do que eu já tenho dentro do peito E mesmo a carinha que eu tava trazendo o meu bem Nossa, eu já tenho uma triste E depois dessa noite você perdeu a chance de ter alguém Um dia você vai pensar E aí conseguir entender Que eu tentei de tudo e de todas as formas Dizer que eu amava você Lembrar aquele dia, amor Quando você me ignorou Jogou o meu erro pelo meu passado Sem pensar no trauma e na dor Não adianta mais Você voltar atrás O que passou, passou A gente não tem mais nada Não A gente não tem mais nada Não Somente a solidão em volta Sai e bate a porta Vê se me esquece então Não tô boa Primoção Você não me merece Tudo que eu fiz foi em vão Vem cá com meu coração Tipo um ioiô Não, não sei se eu queria Caralho Muito chave Sempre me dizia amor Me perdoa por favor Dessa vez não tem jeito Pra você é bem feito Vários bumbum na sequência Quanto mais pensar em mim Mais vai se sentir sozinho Olha os bumbum Olha os bumbum, mano Foda, velho Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Certo Foi comigo Não teve respeito E chorou Olha esse cenário, mano Eu já sabia que você ia ligar Por isso essa noite Me mexi no celular Acendi outro fino Eu só quero relaxar Tá falando pros amigos Que precisa me encontrar Que você não supera Porque dessa vez Eu saí e foi a vera Difícil ser meu ex Me acompanha igual novela Esqueço o que você fez Mas que porra foi aquela Eu acreditei E não tentava na sala Não adianta insistir Demorei Mas me decidi Não quero te ver Nem te ouvir É melhor você não vir Isso tudo não me faz bem Foi profundo Mas prefiro ficar sem Fui com tudo No final me machuquei Mas agora eu não quero saber De ninguém Acabou 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 Acabou, meu irmão Fala Só as braba Que isso? Que beatzão do Malak Videoclipão Sinistro Só cenário Absurdo Salve Cesar Gaviru Pineapple E salve Malak Certo? E elas quebraram Você é louco Que isso, mano As três cantam muito Meu Deus do céu, mano Muito chave Muito chave mesmo A mudança dos instrumentais Enquanto elas cantam ali, mano Tá ligado? Fizeram algumas comparações ali A gente vai comentando aí Sobre cada ponto do som aí Que eu achei da hora Demorou? E quem começa o som, mano É a Buda Tá ligado? Não é Buda Tem o H no final Mas é Buda Você tá entendendo, meu irmão Já recebeu uma chamada por isso E agora tá certo Ela que inicia ali Fazendo várias rimas internas ali, mano Com o flow bem encaixado ali Junto com o instrumental, mano Um swing pesado demais E eu gostei bastante Do esquema de rimas Que ela fez aqui, ó Se liga nessa parada, ó Você não merece nada do que eu fiz Mano, olha esse vídeo Que eu tô abrindo Ó Direito Você Meu bem Perfeito Peso além Dentro do peito Dentro do peito Nenhum rei Perfeito Perfeito Perdeu a chance De ter alguém De ter alguém, mano Fez aí a sequência de esquema de rima de A, B, A, B Então rimou a primeira linha com a terceira A segunda com a quarta E ela fez isso nas duas estrofes Chegou muito braba E eu gostei bastante da vibe Que a Lorena chegou, mano Ela chegou ali, mano Com a voz mais baixa ali Depois ela alterou Ela subiu a nota da voz E mandou várias rimas internas também Se liga aqui Acompanha um pouco comigo, meu jovem A chance de ter alguém De receber, você vai perceber E aí conseguir entender Que eu tentei de tudo E de todas as formas Dizer que eu amava você Lembrar aquele dia, amor Quando você me ignorou Jogou um erro pelo meu passado Sem pensar no traumador Não adianta mais Você voltar atrás Aí o flow já vai mudando Se tá entendendo A gente não tem mais nada Rimou só a metade da frase ali A gente não tem mais nada Não, somente só e não importa Aí volta agora Sai e bate a porta Vê se me esquece então Não tô boa A promoção Você não me merece Tudo que eu fiz foi bom Vim cá com meu coração Tipo um ioiô na mão Essa foi muito chave, mano Muito chave Então ela vai alterando o flow Lançou essa Brincou com meu coração Tipo com o ioiô na mão Tipo tá Nossa, mano Que referência braba Muito sinistra E a Azi chegou muito pesada também, mano Colocando aquela referência ali Já a Vanessa da Mata Boa sorte, né? Com bem harper ali Bem sinistro esse som E já chegou É isso Não tem mais jeito Acabou Só não falou Boa sorte Aí chegou Muito braba também E os flows que ela fez ali Foi mais Um pouco esticado Ali um pouco Uma vibe um pouco mais Relax, tá entendendo? Ela fez um flow mais relax, mano Mas também houve alterações Tá ligado, mano? Ela fez um flow mais rimado também Pega essa visão aqui, ó Muito chave, mano Muito chave mesmo Esse lance aí Tipo Você não supera É tipo É difícil ser meu ex Me acompanha igual novela Então fez essa comparação aí A Azi manda muito Cê é louco E depois ali Ela faz tipo É como se fosse uma ponte Ali que ela fala Acabou Tá ligado? E as três Se encontram ali naquele cenário E inclusive Só cenário brabo Muitas jogadas com a luz Ali Então a luz Ela fica bem, mano Tipo Como se tivesse Sei lá, mano Ela tivesse muito destaque ali Então Foi filmado dessa maneira Os ambientes Que foram filmados Tanto o da Buda Quanto o da Lorena E o da Azi, mano Chegaram muito brabo Videoclipe absurdo, mano Movimentação de câmera Pesada Cesar Gabiru É monstro Instrumental monstro Também, mano Salve aí Salve Malac Essa é a ideia E as três Quebraram Essa é a minha visão Certo? Salve Pineapple E é isso aí Essas aí São as minhas Considerações Firmeza Deixa esse convite bolado Pra você E lá Daquele Fortalece Poesia Acústica EP Acho que vai ter Uma parada aqui Já de EP É isso, né? Acabou É a primeira faixa Do Poesia Acústica EP Primeiro EP Do maior projeto Da Pineapple E que contará Com três faixas Produzidas pelo Malac Sendo um lançamento Por semana Então vai ter Um lançamento Por semana Do Poesia Acústica EP Olha só que pesado E é isso aí Demorou? Tamo juntão Se você curtiu Tudo esse react Essa análise E essa resenha Deixa o like aí No vídeo Se inscreve no canal Pra não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais react E em breve Tem mais análises Dá aquele jeitão É nóis